Muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição desportiva de Rescaldo. Nesta edição, os golos, as emoções e as palavras dos protagonistas para ver já a seguir. Começamos com o judo-atleta do grupo desportivo de Chaves, Lia Moraes, participou este fim de semana no Campeonato Nacional de Cadetes, prova que decorreu na cidade de Odivelas. A jovem atleta do desportivo não foi feliz no único combate que disputou, até porque defrontou uma adversária com mais dois anos de idade. Lia Moraes participou numa prova com 25 atletas do seu escalão. No futsal, a equipa do desportivo milita na 1ª Divisão Nacional, perdeu em Penafiel frente ao Águias Santa Marta por duas bolas a uma, naquela que foi a 2ª jornada da fase de manutenção do Campeonato Nacional. Ruto Marques apontou o único golo das valentes, 3 montanhas. No futebol, começamos com a Associação Futebol de Vila Real. Fim de semana perfeito para as nossas cores. 4 jogos, 4 vitórias. Vamos à tabela de resultados. Em sub-10, o desportivo a receber e a bater o Bambos por 5-2. No escalão, sub-11, visita ao Reduto Mundirense, com triunfo por 6 bolas a 3. Em sub-13, o desportivo a receber e a bater o Riva de Pena por 6 bolas a 0. E, finalmente, em sub-16, visita à capital do Granito, até Vila Pouca de Aguiar, onde o desportivo de Chaves venceu Vila Pouca por 5-1. Nos campeonatos nacionais, os sub-15 perderam em Braga, frente ao Palmeiras, por 3 bolas a 0. Ainda assim, a manutenção está completamente à mercê da equipa orientada por André Teixeira. O jogador Miguel Iveira diz que não contava com a derrota em Braga. Não contávamos perder em Palmeiras. Queríamos aproximar do primeiro lugar. Tivemos falta de eficácia, ao contrário dos jogadores do Palmeiras. E agora estão já pensados no próximo jogo. Por estes dias, o atleta dos sub-17 do desportivo, José Bica, está concentrado com a seleção nacional deste escalão. De resto, o Bica já foi utilizado em duas partidas oficiais. E, em princípio, amanhã, frente à Espanha, conseguirá, pela terceira vez consecutiva, jogar ao serviço da seleção das Quinas. José Bica falou ao nosso canal, diz-se feliz por esta participação em tão prestigiada prova internacional. E agradeceu ao desportivo por tudo o que tem feito por ele e pelas camadas jovens. Boas, pessoal. Sou o Bica, jogador do grupo desportivo de Chaves. Sub-17. Estou agora no torneio de Algarve, a representar Portugal. Sábado fiz a minha primeira tornação na seleção. Acho que é algo inédito para mim e para o clube. Acho que é sempre um orgulho transmontar-me ter um jogador na seleção nacional. O meu objetivo neste torneio era ser titular contra a Alemanha e dar o melhor. Foi algo que foi concretizado. Agora, tenho outros objetivos, que é ser titular amanhã. Quero, desde já, agradecer ao grupo desportivo de Chaves pelo apoio que me dá no dia-a-dia, que me deixou de ir abaixo, que me puxou sempre para cima. Se estou aqui, é graças a ele e a graça são já o meu trabalho também. Aos jogadores do grupo desportivo de Chaves que querem chegar neste patamar, é com muito trabalho e muita dedicação no dia-a-dia. Sempre alegre a fazer o que mais gosta. E é isso. Um grande abraço. Bica. No Campeonato de Portugal, derbi transbontano no Estádio da Portolinha, em Pedras Salgadas, a equipa satélite do desportivo venceu e convenceu por três bolas a uma. E no final do encontro, o técnico adjunto, Gabriel Alves, disse que o resultado foi curto face àquilo que se passou dentro das quatro linhas. Entramos muito bem no jogo, a pressionar alto, com uma boa dinâmica ofensiva. Criámos bastantes oportunidades de golo. E o 2-0 ao intervalo era um resultado curto para aquilo que a equipa tinha produzido na primeira parte. Na segunda parte, entrámos com o intuito de continuar a pressionar, continuar a jogar no meio-campo do adversário. E foi com naturalidade que chegámos ao 3-0. Procurámos marcar mais golos. Depois também procurámos gerir mais o jogo e o esforço dos jogadores. Foi pena no final a expulsão do nosso jogador e o gol do adversário, em que o resultado de 3-1 não é um resultado que espelha aquilo que se passou dentro do campo. Na Liga Pro, este fim de semana, jogou-se a 20ª jornada. Conferimos a tabela de resultados. Desportivo de Chaves 1, Académica 2. Em Máfora, divisão pontual entre a equipa local e o Nacional. Empate a uma bola. Em Almada, a equipa do Cova da Piedade empatou, foi em topo na fiel a duas bolas, sendo que o golo da equipa do Cova foi apontado já em tempo de compensação. Um golo bastou para o Leixões vencer o Varzim. O Académico Viseu perdeu em casa com o Freirense por um bala a zero, com o golo da equipa Fugaceira a nascer já para além do minuto 90. Em Oliveira de Azmeis, mão cheia para a equipa local, venceram o Benfica de forma surpreendente por 5 bolas a zero. Benfica B, diga-se. Em Rio Maior, a equipa do Vila Franquense venceu por um bala a zero. Golo de Furlan, antigo jogador do Desportivo Chaves. Vitória frente ao Covilhã. O futebol que o Porto vê a empatar frente ao Farense a uma bola. E, finalmente, o Estrilo de Paraia vencer de forma folgada o Casa Pia por 4 bolas a uma. No Estádio Municipal, o Engenheiro Manuel Branco Teixeira, o Desportivo recebeu e perdeu frente à Académica por duas bolas a uma. Numa partida entre os dois históricos do futebol português, o Desportivo foi surpreendido pela Académica. Na primeira parte, assistiu-se a um jogo de qualidade, com as duas equipas a protagonizarem um excelente espetáculo aos 2013 espectadores presentes no Municipal. Apesar do domínio e de mais oportunidades para o lado dos transmontanos, foram os conibrescentes que saíram em vantagem para o descanso, fruto de um golo apontado por Traquina aos 45 minutos. Na segunda parte, o conjunto azul-grená continuou a assumir as despesas do encontro, mas foi a Académica elevar a vantagem já no último quarto-hora do desafio, novamente por Traquina. Platini, aos 86 minutos, ainda reacendeu a chama transmontana, com um golo de belo efeito, mas a vitória não fugiria à Briosa. No final do encontro, em conferência de imprensa, o técnico do Desportivo, César Peixoto, considerou injusto o resultado. Faça aquilo que se passou. É um resultado injusto para a minha equipa. Penso que fomos claramente a melhor equipa, equipa que esteve mais perto. Fizemos uma primeira parte fantástica, onde criámos inúmeras situações. 20 rematos, penso eu no total, 13 cantos para 2. Acho que claramente fomos a melhor equipa. Não conseguimos, mais uma vez, concretizar na frente. Os jogadores trabalharam, lutaram. Mais uma vez, tem sido a minha sina. Dominámos os jogos, controlámos. Temos qualidade do jogo, interior, exterior, e depois acabámos por não conseguir vencer. Mais uma vez, fomos infelizes. Mas dar os parabéns aos meus jogadores, que queriam dar uma alegria aos adeptos. Hoje fizeram um grande jogo. Mais uma vez, cada vez mais controlámos os jogos, cada vez mais somos proactivos e temos a iniciativa. Mas a pontinha de sorte que nos falta também não tem aparecido. Temos que continuar a trabalhar e, sobretudo, dar os parabéns, porque claramente deram tudo. Tem os jogadores que dão tudo, estão frustrados no balneário, porque claramente percebem que têm sido melhores e a sorte também não tem caído para o nosso lado. Após 20 jornadas disputadas na Liga Pro, a classificação está ordenada da seguinte forma. Em lugares de subida, continuam o Nacional e o Farense. A equipa da Madeira tem 40 pontos, quanto ao Farense, 38. O desportivo está no 9º lugar, com 27 pontos. Cova da Piedade e Casa Pia mantêm-se em lugares de descida. Chegamos ao fim desta edição desportiva de Rescaldo. O desporto regressa na próxima quinta-feira, com o pontapé de saída. Até lá, votos sinceros de uma excelente semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho